Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Teus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz morrer Como o seu sangue Só pra curar Suas feridas E esse homem Está aqui Só pra chamar Viva 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 Legenda Adriana Zanotto